Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 21 de setembro, a festa de São Mateus Evangelista. A palavra de Deus está em Mateus 9, do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei isso, pois, o que significa que era o misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje que a igreja celebra a festa de Mateus, nós podemos olhar para esse evangelho e olhar para a vida de Mateus e nos colocarmos no lugar de Mateus. Mateus, ele era ladrão, corrupto e quando Jesus o chama, quando Jesus chama ele, ele deixa tudo e segue Jesus. Ele transforma a sua vida completamente pelo olhar de Jesus. A única diferença é que Jesus o olha, o convida, ele aceita e transforma a sua vida. Todos os que ele tinha defraudado, ele quer ressarcir. E nós, diante das palavras de Jesus, diante do olhar de Jesus, que nos olha a todo instante, com seu olhar misericordioso e bondoso, esperando que eu e você retorne à casa do Pai. Qual é a nossa resposta diante do chamado que Jesus tem para nós? Será que nós vamos responder o chamado de Deus, da mesma forma que Mateus respondeu, sim, eis-me aqui. Minha vida agora é sua, Jesus. Eu quero mudar a minha vida, eu quero me amoldar aos moldes do Senhor. Olha isso, Mateus, ele se molda nos moldes de Jesus. E hoje nós temos muitos católicos que quando escutam a palavra, querem moldar Jesus ao seu molde. Vocês já viram isso? Aqueles católicos que não aceitam que o pecado é pecado, que não aceitam que tal situação é errado, eles não aceitam, mas eles querem justificar falando que só Deus pode julgar, mas justamente porque não querem mudar de vida. Se, se a pessoa concordasse, olha, realmente, essas situações são pecaminosas e eu preciso mudar a minha vida. Aos moldes de Mateus. Quero mudar a minha vida e servir verdadeiramente a Jesus. Mas, não. O que acontece é que as pessoas, muitas delas, não todas, mas uma grande parte, elas não querem mudar a sua vida, vivem uma vida errada e o que elas fazem? Elas querem, então, adaptar a igreja, a palavra, o que Jesus ensinou aos seus erros, para que você já não erre mais, já não tenha mais erro na vida errada. Sabe, para querer justificar ou não se sentir culpado das coisas erradas. Tinha um irmão que até pouco tempo era católico, hoje não é mais, hoje já está com a vida totalmente extraviada, vamos dizer assim. E eu enviava alguns vídeos e teve um dia que eu fiz uma crítica, né? Se eu não me engano, eu falei, foi um vídeo que eu coloquei o título Os Protestantes Aceitando ou Não, a Igreja Católica é a Verdadeira, ou Nossa Senhora é sim a Mãe de Jesus. Eu fiz algum título dessa forma e ele estava nos meus contatos do WhatsApp e ele quis me questionar, disse que eu não tinha dados para falar isso e tal, ele questionou. E naquele momento eu percebi que aquele irmão, ele estava num caminho complicado, mas não passou muito tempo, ele acabou com o casamento dele, se juntou com uma pessoa do mesmo sexo e sabe, e não vive mais nada de cristianismo na vida dele agora. Pois bem, eu não estou aqui para condenar ninguém, não, não, de forma alguma, eu estou trazendo esse testemunho, sabe? Ele já não queria mais moldar a sua vida de acordo com os ensinamentos cristão, cristãos, os ensinamentos de Cristo. Ele não queria mais moldar a sua vida ao cristianismo, queria moldar a sua vida ao mundo. E é isso, é isso que ele fez, sabe? Então aquela crítica que ele quis fazer a mim, foi justamente porque ele já estava planejando querer viver uma vida oposta do que o cristianismo ensina. Simples. Hoje, meus irmãos, nós temos a festa de São Mateus, que foi uma pessoa que aceitou e mudou a sua vida. Hoje, Deus também faz esse chamado a mim e a você. Mude de vida, se confesse e inicie uma vida nova procurando a santidade. Nós podemos fazer como Mateus, vivendo uma vida buscando a santidade, São Mateus e conseguiu, ou nós podemos fazer como o mundo faz, não quer se converter e ainda por cima quer ter a cara de pau de querer mudar a Bíblia. Essa que é a verdade. Não querem se converter e são cara de pau, querem mudar a Bíblia. Não vão, porque a palavra de Deus é imutável. Salve, Mara Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. 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 Um beijo grande dentro do seu coração.